Mais uma notícia chegando agora há pouco pessoal da Grande Conquista, mas antes dos detalhes deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Nesta quarta-feira em A Grande Conquista vai ter mais uma prova né, que é a prova da virada e quem vencer vai poder trocar de lugar e mandar uma pessoa para a zona de risco juntamente com os outros dois. Mas quem será que vai vencer essa prova? Eric, Dionísio ou Gisele? Gisele acabou se dando muito mal porque Natália foi o voto decisivo aí, tudo poderia ter mudado porque Natália iria votar em Toco. E isso acabou resultando em Gisele indo para a prova né, da virada e consequentemente se perder para a zona de risco. Mas eu quero saber a sua opinião, quem você quer que vença essa prova e se livre? Deixe no comentário, deixa o like e se inscreve no canal. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.